Se você gosta de jogar MOBA, você vai gostar desse jogo e eu vou explicar o porquê. Fica até o final porque vai ter um bônus e você não vai se arrepender. E eu tô rimando, não sei porquê. Bom, esse aqui é o Fight of the Ages. É um jogo oficial da Microsoft que eu vou estar mostrando pra vocês aqui tudo sobre esse jogo. Algumas partes que eu acho mais interessante, que é a jogabilidade dele, que é MOBA. Todo mundo já jogou League of Legends alguma vez na vida e sabe que é bem vicioso, você não para de jogar. E o melhor de tudo é que isso é grátis. Não, não é grátis. É que é pra ganhar dinheiro. Então, você já vai se animar um pouquinho, mas eu tenho certeza disso. Vou estar mostrando um pouquinho do site aqui. Fight of the Ages, beta com insumo daqui em breve, né? Vai ter pra iOS, Android, WebGL, que eu acho que é pra navegador e Mac e Windows. Cara, eu tô muito arrepado nesse jogo. Eu pretendo jogar ele e trazer mais vídeos aqui no nosso canal. E eu vou estar traduzindo pra gente entender um pouco melhor. Metaverse, uma nova era onde o real encontro virtual. Não apenas oferecendo o melhor espírito de jogo 3D, Fota também é capacita de seus jogadores se interpretar e tornar seus personagens exclusivamente seus nesse mundo de fantasia. Gênero MOBA RPG. Os jogadores podem interagir em tempo real com seus companheiros da equipe do Fota. Metaverse, devolvido pela Mixed Reality da Microsoft. Então, é um jogo oficial. Tem tudo pra ser muito bom. Tem aqui, ó, só ir mostrando o Vier. Parece um jogo de cartas, alguma coisa assim. Mas eu espero que seja MOBA no estilo Mobile Legends ou League of Legends também. Aqui tem os mundos, né? Que tem esses três mundos aqui que é o... Deixa eu ver aqui. Groenlândia, a Terra e Nightmare. Nightmare, que é isso aqui, a escuridão, né? Legal, eu achei muito da hora até aqui. Aqui fala sobre um pouquinho desse personagem, Ciara. Surpreenda, agora você me vê bem a tempo. Deve ser uma frase que ela fala, alguma coisa desse tipo. Ela é da raça demônio, classe assassino. Aqui, como é que ela usa o seu... A sua... Me deu branco agora. As suas skills. Tem vários tipos aqui. Você vai dar uma olhada depois, tá? Várias armas, armadura. Deixa eu ver todos os itens aqui. Não dá pra ver. Mas é isso. Eu vou ver aqui a white paper, ó. A história que tem sobre o jogo. Você pode ler aqui. Eu vou deixar na descrição o site pra você ir lá, dar uma olhada bem melhor. E agora vem a melhor parte, que é o bônus desse vídeo. Que é o seguinte. Você, nesse Natal, vai poder ganhar... Ganhar... Ganhar esse... Participar do sorteio dessa NFT, tá? Pra ganhar... Ó, tem mil, os top mil participantes vão participar. Tem até... 10 de fevereiro de 2022, tá? 10 de fevereiro vai ser anunciado. A recompensa é 5 mil heróis legendários NFT. Aproximadamente 1,25 milhões de dólares. Então, vale muito a pena. Eu vou estar fazendo passo a passo aqui pra estar participando, tá? Isso aqui é o meu Twitter. Tem que seguir todos eles aqui pra poder estar participando. Já tenho 3 aqui. Vou partir... Vou seguir esse... Outro cara aqui, que provavelmente é um desenvolvedor. Da Microsoft, cara. Tá com tudo, hein? Eu também tô muito hypado pelo jogo da Ubisoft, que vai ser lançado também. Tem que retweetar isso, mano. Tem que marcar alguém, será? Ou não? Ah, não precisa. Só retweetar mesmo. Vamos retweetar isso. Legal. Vamos continuar aqui. Tweet. Vamos twittar isso aqui. Show. Agora é a melhor parte de enviar a carteira Metamask pra eles. Ah, tem que twittar isso aqui também, beleza. Vamos twittar tudo. Show de bola. Agora é só colocar a minha carteira aqui. Vou colocar a minha carteira pelo celular. Vou pegar a minha carteira Metamask aqui. Pam, pam. Show de bola. Agora liberou mais... Mais negócio aqui pra gente fazer, ó. Vamos entrar no Discord. Se der boa, né? Se der boa... Ah, eu já entrei no Discord. Ah, não. Não é o fó. É o outro. Esse aqui já entrei no Discord. Continua. Eu já entrei, pô. Bom, isso aqui é a mais. Então, eu posso pegar um link de referido aqui. Beleza. Então, eu acho que era esse aqui o vídeo de hoje que eu teria pra vocês, cara. Qualquer novidade sobre o jogo Fight of the Ages, eu vou estar trazendo pro canal, estreia, valores, como comprar moeda. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui.